O documento ainda deve receber a contribuição de produtores rurais e indígenas antes de ser publicado. Talvez para o ministro da justiça fosse mais fácil dizer, põe a polícia para executar uma ordem judicial, seja para tirar os produtores, seja para tirar os índios. Talvez fosse mais cômodo, mas eu garanto aos senhores que na medida em que existam interesses legítimos envolvidos, é preferível que nós sigamos ao limite para buscarmos a mediação do que tentarmos efetivamente a afirmação de um lado sobre o outro, independentemente das nossas convicções pessoais. José Eduardo Cardoso também anunciou que negocia com o Ministério do Planejamento a previsão no orçamento de recursos para resolver os conflitos nas demarcações de terras. Nós poderemos, desde que exista concordância com o Ministério Público, desde que exista concordância com o juiz e as lideranças dos dois lados, ensejar uma forma do Estado receber os recursos para poder pagar a indenização. Ou então, em outros casos, nós poderemos utilizar esses recursos para aquisição de terras e aí fazermos reservas indígenas. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que faltam regras claras para que o Estado atue. Eu acho que hoje esse processo, ele, de fato, carece de uma normatização que permita o Estado exercer essa autoridade no processo de demarcação. O V. Exª diz que existe ausência normativa. E eu queria saber do senhor o que faz a portaria 303 da AGU de 2012. A portaria da AGU estabelece que, para as próximas demarcações, advogados e promotores observem as mesmas condições impostas à terra indígena Raposa Serra do Sol. Só que a norma foi suspensa em 2012, após protestos de índios e entidades indigenistas. O governo fala em alterar o texto, mas produtores rurais reclamam que a mudança vai trazer insegurança jurídica para os donos das terras. Se vocês estão sofrendo pressão para estar acontecendo esse discurso aqui hoje, nós também sabemos fazer pressão, com muito mais força e muito maior. E não estou ameaçando, não, senhor ministro. Nós estamos segurando esse povo na base, porque se não fôssemos nós, senadores, a grande maioria aqui, já estava todo mundo na sua porta. Pois estão todos prontos para vir. Não é com arco e flecha, não. E nem com corpo pintado, não. Vão vir com as suas máquinas e com a sua força de trabalho. Não sai daqui enquanto esse problema não for resolvido. Mesmo com essa decisão, que não tinha sido vinculante, mas com a excelência entendia que não era vinculante, porque não teve abrangência nacional, mas que era uma jurisprudência e que esperaria a publicação do acordo para que a portaria voltasse a ter efeitos legais. E agora nós estamos ouvindo que ela é passível de modificações.